Galera, God of War Ragnarok, será que realmente vai sair para o Playstation 4 ou só para o Playstation 5? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo aqui galera, eu sou o Diniz e se você é novo por aqui já se inscreve para saber mais conteúdos assim como esse Deixa o seu like, isso me fortalece bastante, comenta aqui o que você está achando desse tipo de notícia aí Galera, tamo junto, God of War realmente vai sair para o Playstation 4 ou ainda sim aquele boato? Agora é só para o Playstation 5? Bom, a minha especulação e o meu ponto de vista é que God of War Ragnarok possivelmente só sairá para o Playstation 5 Talvez se sair para o Playstation 4 galera, teria muita sorte para a gente Pelo que eu acho agora, o foco do Playstation, da Sony, é vender esses games aí para a nova geração E se forçar a nova geração, o pessoal comprar a nova geração no caso O pessoal está mais na expectativa é do Taser que foi lançado, se for lançado o Taser do novo God of War Que até agora não mostrou nada, só mostrou só aquele nome singular do novo God of War Que de fato seria Ragnarok, mas não mostrou nada Todo mundo está esperançoso para ver um combate do Kratos com o Thor Se o Kratos vai estar protagonizando esse novo God of War Se vai ter o Arteus como protagonista principal Até então, de fato, a gente não tem nenhuma notícia, nenhum vazamento Bom, eu dei algumas pesquisadas aqui relacionadas a isso Mas não vi de nada assim relacionada, tipo, o game ser lançado para o Playstation 4 Vamos dar uma olhada aqui Eu pesquisei pelo site aqui, Observatórios de Games Um site que apareceu aqui as notícias God of War Ragnarok será ou não lançado para o Playstation 4 Em 2021, a franquia God of War receberá mais um título Com o lançamento de God of War Ragnarok O enredo principal ainda não foi revelado Mas até o momento, uma das maiores dúvidas dos jogadores é O game vai ser disponível para a Playstation 4? Até o momento, a Sony não se pronunciou sobre o assunto Porém, David Jeff, criador de God of War Deu uma luz no assunto para jogadores Cadê aqui onde ele falou dele? Não tenham nenhuma dúvida de God of War Ragnarok Estará disponível para a Playstation 4 quando lançado Apesar da Sony já ter confirmado o jogo para a Playstation 5 Ele será Cross Jam O criador da franquia respondeu diversas perguntas de seus fãs Durante uma transmissão ao ser questionado sobre God of War Ragnarok Para a Playstation 4 E deu uma resposta mais do que positiva Claro que será que diz Daniel Ram Praticamente já disse isso Respondeu o Jeff Então essa foi a notícia que foi postada no Twitter Bom, isso galera É algo que seria muito feliz ar Para a gente que tem Playstation 4 Ainda que não teve oportunidade de ter aquisição do Playstation 5 Mas eu garanto que até 2022 No final de 2022, para 2023 Muita gente, como cidadãos brasileiros também Gamers que gostam de jogar videogames vão estar com o seu Playstation 5 adquirido em casa Até o final de 2022 Início do mês de 2023 Porque agora realmente está um preço bem alto E essa notícia pelo Kobi aqui é uma notícia muito boa Que está confirmado que God of War Ragnarok vai ser lançado ainda para a Playstation 4 Isso é muito bom E é só a gente aguardar mesmo para ver Até agora parece que não tem nenhuma data Sobre o lançamento do novo God of War E é mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo Se você já gostou, se inscreve no canal Ative o sininho para receber as notificações de vídeo E é isso galera Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando sobre God of War Ragnarok Qual a opinião de vocês É nóis galera Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau